Tá indo lá de esquerda aí pessoal Tá tendo obra aí BR-135 Agora não sei que tipo de obra que é Se é terceira faixa, o que que é aí Aqui né, tá bem dizendo Município de Buenópolis Acabamos de passar Buenópolis ali pra trás Pedagem Aí tá vendo aí a largura da Conta estaca lá Dava pra indicar que seria Uma dobra né Tá vendo pessoal Tem uma curva Ela abre lá Talvez poderia ser o que, um retorno Aquela faixinha do lado direito ali Poderia ser o que, uma terceira faixa Tá vendo como é que ela abre lá E a largura que ela tá aberta Pelo menos aquela ali Tá vendo Só que aqui ó Tá vendo que ela tá aí vai estreita Então talvez aqui poderia ser uma terceira faixa Aí tem a do lado de lá Que poderia ser uma terceira faixa Acabava virando Quatro faixas né A dupla por exemplo Tá vendo aí ó Aqui provavelmente pelo jeito que tá aqui do lado direito Uma terceira faixa Mas aí estão mexendo lá Pode ser uma outra terceira faixa Do lado de lá também Tá vendo Pela largura aí Aqui não é dupla Olha lá Pelo jeito tem um SICPAR lá na frente Aqui também ó Nem mexer Tá vendo pessoal Nenhum lado Nem do lado esquerdo E nem do lado direito Tá vendo Tá tudo normal Parado Mexer só ali atrás Então provavelmente ali pode ser uma Uma terceira faixa Pelo Bandeira aí Tem uma Um SICPAR lá na frente Lá pessoal É Mas esse SICPAR tá aberto Pessoal Vamos ver se a gente consegue entrar no comboio Sem que ele feche a nós Vamos ver se aquele nove eixo Conseguir passar sem ele fechar Mas vai embora também Senão a gente vai ficar parado Apesar que tá aí Tem aquele eu e o outro atrás Então se ele deixar passar Nós depois ele fecha Pelo jeito que a carreta tá indo aí Vai deixar passar Porque aí não tem mais ninguém pra trás Pessoal Aí tá aí o Ajudou nós Pelo menos nós passou Pessoal aí ó Tá vendo Foi feito o recapiamento Tudinho aqui ó Pintura de faixa Tá top Só que já não mexeram Do lado esquerdo E nem do lado direito Você vê que não foi mexido Na terra pra nave Nas árvores Não foi feito o corte de árvore Então Por enquanto Aqui nesse pedaço Parece que Vai ficar o jeito que tá Por enquanto Pessoal Olha lá Tão fazendo o serviço De De recapagem Aí na frente A recapagem é outra coisa Pessoal Do que aqueles remendos Véio de tampa o buraco Porque lá é uma tristeza Pessoal Tristeza Além de ficar uma porcaria O buraco volta De novo Aí pra vocês verem Tá vendo pessoal Como é que fica um tapete Além de ser uma porcaria Aí ó Tá vendo Tô fazendo o serviço Tá vendo Põe as máquinas Pra trabalhar Pessoal Não é igual Tá na BR-116 No estado de Minas Que eles remendam Véio de tampa o buraco Igual a Via Bahia Também é acostumado Fazer Olha aqui a diferença Pessoal A recapagem Tá vendo Ó No tapete Ó Faixa pintada Tudo novinha Dos dois lados Não é um lado só não Aí faz aqui